A hora que parar ele vai correr Segura, segura ele vai fazer a curva Para, 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 para e desce e deita Para, desce e deita Desce e deita No chão, no chão, vai pro chão, vai pro chão Na segunda-feira Só que a Globo também recusou Porque acha que o caso ainda não está 100% esclarecido Até porque o Concepci diz que E esse sí Obrigado.